E aí nerds, néfilos e tatuados? Chegou 2019 e vamos fazer vários projetos aqui no nosso canal e primeiramente eu quero trazer pra vocês alguns reviews, algumas coisas que eu deixei no projeto de 2018 no papel e vou reativar aqui nesse ano, esse ano vai ter muita novidade no canal e a primeira novidade são os reviews tecnológicos de Action Figures E o primeiro review que eu vou trazer pra vocês é o Smartwatch KingWear KW88 Você curte esse tipo de conteúdo? Se curte, comenta aí Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho pra receber as notificações Se prepara que vai vir muita novidade aqui no canal, não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar esse vídeo Roda a minha, meu querido Padua 2019 chegou e vamos trazer muitas novidades aqui no nosso canal E a primeira delas são os reviews, os unbox de tecnologia ou de Action Figures E de algo que a gente achar interessante aqui, vamos debater sobre tecnologia Vamos falar sobre o universo tecnológico, o universo game, o universo que você sugerir também Eu quero estar mais próximo de vocês Então o primeiro review tecnológico é o Smartwatch KingWear KW88 O melhor custo-benefício do mercado Ele está custando uma pequena bagatela de 500 a 700 reais No mercado livre você encontra ele com um preço muito bom Primeiro, olha essa caixa aqui que vocês estão vendo Olha essa belezura A caixa é algo que você pode comprar e presentear lindamente pra quem você gosta Dentro dele eu já usei ele e já me familiarizei, curti muito ele Eu uso, todo dia eu uso esse relógio Olha, ele é um relógiozinho grande Eu vou colocar aqui no braço Na caixa vem Essa espuminha pra proteger ele Vem essa caixinha aqui que vem Chaveiro, uma chave Pra você Se você quiser trocar a pulseira Ou se você precisar Colocar Um chip Ele além de ser um relógio Um smartwatch Ele tem a opção de você colocar um chip 3G Certo? E aqui o cabo de carregar Vem o cabinho de carregar Ele Vem uma película Que eu não utilizei Que já tá uma com ele E o manual desse smartwatch Que tá Ele tem Várias coisinhas bacanas pra você conhecer Hoje o custo-benefício desse smartwatch É da seguinte maneira Ele é o mais barato do mercado Assim E tem outros mais baratos do mercado Primeiro Ele é o Vamos dizer assim O quarto mais barato Porque assim Nós temos o Amazing Fit A Mi Band Que ela custa cento e poucos reais Temos o Amazing Fit Bip Que ele tá custando Quatrocentos E esse smartwatch Que eu pesquisei E eu adquiri Pela bagatela De Quinhentos a setecentos reais Tem smartwatch Com maiores preços Que é de Mil Dois mil Três mil Você encontra smartwatch No Brasil A partir de mil e trezentos reais Você for em lojas De relógios Você vai encontrar Vários smartwatch Com esse preço Vamos lá falar sobre Esse smartwatch Certo? O KW88 Ele Aqui na lateral Vocês podem ver aqui Ele é todo De aço Ó Atrás dele Atrás dele aqui Tem Um lugar Pra colocar o chip Vocês verem aqui Ó Tem duas câmeras aqui Hoje Tá chique Tá chique demais Ó Eu vou fazer Outras Lentes E ele tem uma Câmera Aqui Ele tem um Deixado dele Ele deixava aqui É Deixado aqui Tem uma câmera Aqui Abaixo do botão Olha A cor Desse relógio Aqui Vocês vão ver Que eu vou Olha o detalhe Dessa A pulseira Ele tem aqui Uma saída de som Saídazinha de som Nesse lado Aqui Temos um botão Pra destravar Pra travar Temos uma câmera Aqui Pra Você filmar E fotografar Certo A tela É de AMOLED O Android Olha o brilho Dessa cor Temos a opção Aqui Ó Da temperatura Pra você ver Como é que tá Certo O tempo Aqui Nesse lado Puxando pra direita Tem as notificações Que eu posso ativar Pra receber as notificações Do meu celular Agora eu preciso Tá Com o bluetooth Ativo Temos aqui Um chip Que como eu mostrei aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Atrás Eu posso colocar um chip 3G Aqui é um marcador É pra medir A minha temperatura Pra medir O meu espaço No meu batimento E aqui É onde eu carrego ele O carregador dele É conectado assim Ó Conectei assim Ele é um carregador USB Eu carrego ele USB Certo Ele tem uma tela De AMOLED Que eu posso Aumentar o brilho Se eu deixar o brilho Topado Olha o brilho Topado dele Esse aqui É o brilho topado Eu posso Deixar ele baixo Olha o Brilho baixo dele Fica meio apagado Tudo bem Mas vocês ainda Estão vendo aí Com essa câmera Mas Eu também posso Deixar Ele no médio Vou deixar Se eu ativar ele Com brilho Com Tudo que eu tenho direito Aqui no celular Ele dura 5 a 6 horas Mas ele carrega rápido Ele tem um carregamento Muito rápido Eu Tenho um menu dele Que eu tenho Contato Eu posso Ligar Eu posso Ligar pelo meu bluetooth Eu tenho uma parte de saúde Que tem um batimento Aqui ó Ele ativa Uma luzinha verde Aqui Vocês veem Tem uma luzinha Verde aqui Uma luzinha verde Certo Que ele vai Ver o meu batimento Aqui vocês podem ver A minha tela E se eu puxar Para cima Ele vai ter O meu O meu espaço Os passos Que eu dei Até agora Nele Aí vamos ver Um Eu posso Receber mensagem Se eu tiver Colocar no chip Eu posso Tocar música Eu posso Tirar foto Remotamente Do meu Smartphone Com ele Aqui é Minhas configurações Onde eu posso Colocar gestos Estilos Conectar Ver Eu posso Eu posso Instalar Como ele tem Um android Eu posso Instalar aplicativos Nele Eu tenho Um navegador Aqui Eu tenho Músicas Eu tenho Galeria de fotos Eu tenho Um relógio Tem muita coisa Gente E outra Outra coisa Por ser Um relógio Android Eu tenho Um acesso Ao Play Store Certo E baixar O que eu quiser Aqui Vou baixar O gatinho Não vou Estalar o gatinho Mas Ele aparece Ele tem Essa opção Aqui Ele aparece Assim Vou Posso Acessar Aqui Play Store Baixar O que eu quiser Aqui Eu estou Vendo um Joguinho De gatinho Passando Uma imagem Aqui para vocês É porque Meu Play Store Play Store Posso baixar Qualquer coisa Aqui Gente Aqui Eu posso Trocar A tela Dele Eu tenho Várias opções De tela Para trocar Olha A quantidade De telas Que eu posso Trocar Isso aqui Esses ícones Que eu achei Aqui São ícones Que eu achei Ele vem com o básico O básico É relógio São relógios Esses são os temas Que eu posso Baixar nele Sim Esses temas Aqui Ele já vem No relógio Mas se eu quiser Eu posso Vim aqui Ah eu não gostei Desse tema Ele me dá Opção De baixar Mais temas Aqui Eu posso Baixar Um monte De tema Esses temas Foi Que já Viu Que eu baixei Eu vou Aqui E vou Procurar Vários temas Que se eu quiser Utilizar Eu posso Vim aqui E olhando Os temas Que me agradar E baixar E indo baixando Dele Gente É uma Várias opções Mas também Eu posso Procurar na internet Como eu fiz Eu procurei Tem vários grupos No Google Plus Sobre smartwatch E eu encontrei Um grupo Que tem vários temas Já pronto Olha Esse tema Aqui do Capitão América Eu estou falando Do Capitão América Marvel Nerd tatuado Olha esse tema Aqui do Capitão América Eu posso Colocar Olha esse tema Do Batman Aqui Você pode Adicionar Vários temas E você pode Ter Esse aqui Do Pantera Negra Se o filme Saiu Ah mas Eu não gostei Desse tema O que é que eu faço Ah Você pode substituir É só conectar O seu Celular Com USB No seu computador Você Coloca na parte Correta Se vocês quiserem Eu posso Explicar a vocês Como coloca Comenta aí Se vocês querem Que eu Comenta aí Se vocês querem Que eu coloque Pra vocês O Explicando Como Adicionar As telas No celular Eu vou fazer Um vídeo Explicando Não sei Eu só faço Um tutorial Explicando Não sei Pra gente ver Mas É o melhor Relógio Custo benefício Que você pode Ter Tem Digital Voice Olha o Dato verde Aqui Certo E o que eu Mais uso É esse Aqui É o Do Aproveitar Que está Saindo Aqui Vocês Podem Ver Que ele É Bem Dinâmico Ele É Bem Confortável Ele Tem Uma opção De chip Ele Tem Uma opção De colocar O chip Aqui E ele Não Relógio Grande Aqui Você Diga Ah Um relógio Que vai Ficar Feio Que não Não É um relógio Confortável Ele é um relógio Que você Vai Curtir Utilizar Olha Isso Aqui Ele Não Fica Feio No Seu Braço Ele Não Fica Desconfortável Se Você Está Procurando Um Smart Watch Puxo Benefício Um Preço Barato E Bom Esse É uma Indicação Que eu Tenho Para Vocês Vale A Pena Vale Vale Sim Porque Eu Já Estou Seis Meses Com Esse Smart Watch E É O Relógio Que não Sai Do Meu Braço Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Não Deixe De Se Inscrever No Nosso Canal Comenta O Que Vocês Acharam Sobre Esse Smart Watch Qual A Dúvida Que Você Tem Nele Eu Vou Tirar Dúvidas Para Vocês É Só Vocês Comentarem Aqui Que eu Vou Tirar Todas As Dúvidas De Vocês Não Deixe De Ativar O Sininho Para Receber Notificações E De Dizer O Que Vocês Gostariam De Ver Aqui No Canal Vamos Trazer Review Vamos Trazer Unbox Vamos Trazer Comentários De Trailer Vamos Trazer Vamos Continuar Fazendo Reação Vamos Trazer Muita Coisa Aqui No Canal Fique Ligado Aqui E Não Deixe De Seguir A Gente Nas Redes Sociais Tá Tudo Aparecendo No Final Tem Na Descrito